Vou fazer uma adendo, Larissa? Eu acho que é. A Bruna e o Gabriel ficar fudeu com tudo. É. Tá? Fudeu com tudo, é isso aí. Tão me ouvindo, né? Fudeu com tudo. Tanto pro Gabriel, tanto pra ela, quanto pra tu que tá no bonde, eu que tô no bonde. E fudeu com tudo. E a Paula mandou a real pra todo o seu grupo. A verdade é que o Gabriel ter ficado com a Bruna ferrou com tudo. Passou o jogo tudo porque a Bruna é igual a Carla Dias. Tudo pra ela é homem, é macho, prioridade é macho. O jogo tava dando certinho conformes. Mas foi a Bruna ficar com o Gabriel e atrapalhou o jogo. E a Paula tá tendo uma visão incrível do jogo. E mandou a real pra todos que concordaram com a Paula. Comenta aqui se você achou isso mesmo que a Paula disse. Ou que não tem nada a ver. Então dá sua opinião aqui embaixo. E aproveite. Corre aqui pro canal. Que a gente postou várias coisas. Várias tretas que aconteceu agora há pouco. Então corre pra assistir. Corre pra conferir. E fique ligadinho. Que já já tem mais. Vai ter uma ação agora há pouco. Porque eu vou postar tudo que vai rolar nessa ação.